Música Salve pra você aí que é casca grossa e curte jogar PES Online Venha participar do melhor grupo de torneios temáticos e Master League Online do Youtube Faça amigos, evolua seu nível e dispute prêmios em grandes competições É só deixar o zap nos comentários, nós vamos te adicionar E bora pra treta, vamos pro vídeo Salve, salve galera mitos, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 Mais um vídeo aqui da nossa série do MyClub E hoje galera, vamos finalmente aí pra final da Copinha Online Copinha que eu já tentei acho que 3 vezes conquistar Vamos ver se agora né galera, essa final aqui dá um pouco de sorte Que a coisa tá brava galera, um abração pra todo mundo que tá acompanhando aí Deixa o seu like, se inscreva no canal, sejam todos bem vindos E também compartilha com a galera aí né pessoal, dá aquela força aí pro nosso canal tá crescendo sempre E vamos lá, já encontramos o nosso adversário Pra quem acompanhou aí o último episódio Nós conseguimos uma vitória até tranquila né galera E depois uma vitória nos pênaltis na semifinal E agora nós vamos pra finalíssima Essa Copinha que dá um empresário bola preta hein, vamos lá Nossa, olha o time do nosso adversário ali galera A situação tá brava pro cara hein Esse realmente confia no seu talento defensivo Que olha, tem 8 jogadores pra baixo do meio de campo Ele escalou ali o Van Basten e o Lewandowski Meu Deus do céu, vamos lá Já temos problemas aqui no meio de campo O Javi Martínez no vermelho Esse Fabinho que eu tenho aí galera É um Fabinho jogador da semana né Não é ícone né galera É jogador da semana E é um Fabinho muito bom pessoal Vamos lá Vai ter que jogar de volante O Gozens ali, o nosso Coringa Já foi pro lado da lateral esquerda E do resto galera É aquele velho time que vocês já conhecem né Tamo tentando montar aqui nossas equipes Na marra mesmo, na raça Sem usar o cartão de crédito meu amigo Mas confesso pra vocês que olha A coisa tá brava nesse MyClub viu galera Tá todo mundo com um time super bombado É... Eu fiquei sem jogar MyClub aí durante um ano né E olha a coisa... A coisa... Sei lá mano, desandou de vez dentro do MyClub né cara É muito time bombado assim Absurdo cara, sei lá Tá muito doido galera O último MyClub que eu joguei Que eu gostei muito Eu acho que foi o do PES 18 Onde os times não eram tão bombados Tava começando essa história da Konami De trazer jogador semanal né Então ainda não era tão bombado Mas hoje em dia o negócio tá doideira total velho Vamos lá Começa aqui a nossa... Mais uma final da Copinha Semanal Um abração pra todo mundo que tá acompanhando Pra você que tá se perguntando Que porra de Copinha é essa? Creio eu que já deve ter acabado ela Dentro do MyClub galera Mas aqui no canal Como é uma série né meu Eu tenho que postar os episódios separados Então não dá tempo galera De postar enquanto a Copinha tá no ar Já vem puxando o contra-ataque ali o Arnold Vamos lá cara Já perdi três, duas final de Copinha Essas Copinhas tá me irritando já velho Tenta o passo por dentro ali o Dybala Tentando ficar com ela ali o Rummenigge Sobe o Van Dijk Tem que tomar muito cuidado É o adversário aqui que vai jogar só na retranca né galera É... Se fosse divisão online ou alguma coisa assim Eu estaria até tranquilo Mas se tratando de MyClub É triste Mas geralmente às vezes dá certo Essa tática absurda que os caras põem né Olha a jogada do Rummenigge Mete na com o canto Tenta chegar o goleiro Ali era o Oliver Kahn né Pode pôr a retranca que quiser meu amigo Nosso tanque alemão está metendo um gol Que nem um condenado E vamos lá 1x0 por aqui Rummenigge Virou, chutou, marcou galera Uma bazuca na perna desse homem Vamos lá Belo desarme ali do Beckenbauer Vem pra cima ali o Arnold Falta Enquanto é muito bom né Já começar metendo um golzinho primeiro Principalmente quando o adversário É um retranqueiro né meu amigo Aí a coisa melhora bastante A tendência é ele tentar Abrir um pouco mais o time com o tempo Vamos lá Tocou de bala Xhaka Belo Corte ali do Xhaka Fica com ele ali o Gabriel O cara usa o Salah De sei lá De lateral direito Mano Nossa Olha aí ó Tentou a jogada Vai tentando escapar da marcação Não Empatou o jogo Ai ai Acabei de falar velho Só no contra-ataque O Van Dijk tomou uma caneta ali galera Meu Deus do céu mano Puts Toma uma caneta ali do Van Acho que era o Van Basten né Holandês com holandês Deu ruim pro zagueiro hein A1 que vamos 1x1 tudo igual Fábrigas MyClub e suas táticas né Olha o Rummenigge de novo 2x1 Rummenigge Dentro da área Tá jogando muito a criança hein Vamos lá 2x1 por aqui O cara fez lá Eu fiz aqui Olha a jogada de novo Já toca atrás ali o Van Dijk É Vamos tomar cuidado Porque As táticas do MyClub galera Elas foram feitas né Pra gente tomar uma sacolada de gol mesmo Né Essas bostas Dessas táticas aqui Tudo aberto né Linha defensiva Lá na Na meia lua do adversário É lamentável velho Tenta o passo aqui por dentro o Arnold Putz Tava impedido ali o De bala E vamos lá Tá batendo pra frente ali o goleiro Bom O time do cara é o Milan Toca aqui do lado Salah Vem na correria ali o Beckenbauer A marcação em cima do Aubameyang Beckenbauer Olha a jogada errada do Oliver K Não Que pichotada cara Putz Ai meu Deus Natal nem chegou Eu já estou dando presentes velho Vamos lá galera Putz Acontece cara 25 minutos Ai meu Deus Era pra meter um Um passe forte Toquei muito errado ali Vamos lá Bom Por enquanto fazer gol O Rummenig tá dando conta Vamos lá meu filho Vem pra cima ali O Rummenig tocou por dentro Entrou na jogada 3 a 2 Vamos lá cara O ataque salva a pata e a defesa entrega É paçoca velho Olha aí de novo Que jogo doido cara Vem pra cima aqui no ataque Outra vez Quase que sobra ali pra Aubameyang Minha nossa senhora Vamos lá 30 minutos de jogo Vem que veio de bala Vamos fechar a porteira aí atrás Que a gente ganha Então tá difícil Vem no passe Vem no passe ali o Xhaka Tocou Rummenig É até difícil esse negócio Tocar a bola galera Porque o time dos caras Corre tanto Que as vezes você olha assim O adversário tá lá longe Olha a jogada de ataque Tenta o passe Chega a marcação O adversário tá lá longe Aí você toca a bola Tranquilo De repente meu amigo O Karingato O Blitro lá Sai voando e rouba a bola Até isso é um pouco estranho Dentro do MyClub Vamos lá Vem tocando bola Ali o time do Milan Faz o lançamento Beckenbauer É o Beckenbauer Tá jogando por ele Pelo Van Dijk O Van Dijk tá numa fase ruim Aqui no nosso time Vem pra cima o Rummenig Tentou Tentou Cortar pra dentro O Van Dijk do cara ali Agora salva a pátria Arnold Vai ficando com ela O ritmo é meio alucinante Aqui na final da copinha Vem que vem o Fabregas Tocou Toca no Arnold E de bala de novo Aberto Ai não deu pra chegar nela Tava até impedido ali O de bala eu acho Tá bom Tá bom Vamos lá Tá batendo pra frente ali O Oliver Kahn Roberto Carlos Chaca Rouba a bola Vem que vem ali O Chaca Tocou no de bala Olha a jogada do de bala O lançamento Quase que entra com bola E tudo ali A zaga Olha aí E tome contra-ataque É só correria Coisa impressionante 45 minutos Sai tocando bola Aqui o nosso time Tá vendo esse espaço Que eu gosto de dar Aí galera Esse espaço é um perigo No MyClub Os cara corre que nem o vento Meu amigo Pra roubar é rapidinho Fim do primeiro tempo O pau tá quebrando Aqui no jogo Galera Por enquanto Três chutes Três gols do meu lado O cara deu dois chutes Fez dois gols Lá de lá O goleiro não tá servindo Pra nada Na partida Goleirão literalmente Assistindo Emanuele em campo Tá todo mundo Meio morto Ali no gol Vamos lá Bora pro segundo tempo Tem que tomar muito cuidado Eu preciso fazer mais um gol Pra matar esse jogo Toca aqui o Rummenig Fábregas Vem no passe Mbappé Olha a jogada Ah mano O cara não subiu Deu certo o passe Chaka de novo Tocou Chaka Pelo passe Três Quatro Quatro a dois Pro Rummenig Acho que o Rummenig Fez os quatro gols Galera Ou não Quatro a dois Por aqui Vamos lá Já tem uma Já posso Dar um presentão A mais aqui na zaga Galera Já estou liberado Vamos ver se a zaga Corresponde As expectativas De fazer outra Lambança E começa a dar lag No jogo Vem pra cima Ali o Arnold Toca a bola Com o Chaka Isso Meu amigo Vamos lá Vamos tentar Aqui Induzir a zaga Do cara É um erro Tenta a cabeçada Ali o Rummenig 53 minutos Fabinho Vai vai Isso Vandai Agora sim Agora o Vandai Que eu conheço Abre lá na esquerda Vai dar um passe Que eu vou te contar O negócio Viu velho Puta que pariu Viu mano Ai meu Deus Vai bater o lateral Ali o Milan Tentar fazer um outro gol Aí pra Pra ficar de boa De vez De repente O cara marca De novo O jogo Aperta de novo Olha o Salah Na jogada Belo Desarme do Fabinho Sai tocando bola Rápida Aqui o nosso time Mbappé Tenta o passe Do lado E o desarme Ali do Milan Vamos lá Vamos lá Beckenbauer Sai tocando Fabinho Vem na jogada Ali o Fabinho Abre do lado Xhaka Vem que vem Com de bala Ai cacete Tentei cortar No meio Olha o que aconteceu E tome Contra-ataque Vai tentando Chegar ali O Vandai Que belo Desarme Estica as pernas Ali o Vandai Vamos lá Rumenig 62 minutos Vem no contra-ataque O nosso time Xhaka Olha o passe Por dentro Não Mano Na cara Do gol O cara Me dá um passe Me manda Uma tijolada Ali pro Rumenig E tome Contra-ataque Já tá Bem aberto Aqui o meu lado Esquerdo Vai entender O que acontece Nessa merda Vamos lá Vem no passe De novo Rumenig Cortou por dentro Jogadaça Desarma ele Do zagueiro Chegou tirando Acho que era o Gabriel 67 minutos Roberto Carlos É lá e cá Meu amigo O cara veio pra cima Também Abriu o time dele E tenta jogar Dali o Rumenig O Rumenig Fica no chão Ali Ninguém entendeu Bulhufa Xhaka Demora no giro Xhaka Ai meu Deus do céu Esse jogo Tá uma praga Olha o passe Por dentro Desarma O que aconteceu Ah Eu achei Que ia ser Do pênalti Rapaz Do céu O que aconteceu Nesse lance Aí Meu Deus do céu Ninguém entendeu Nada Acho que a Konami Me ajudou Galera Vamos lá Tá cansado Ali o Fabregas Colocar o Gosens No lugar do Fabregas O Tierner Pra jogar Na esquerda O Gosens Por isso que eu falo Que o Gosens É o Coringa Ele joga em qualquer posição Eu gosto muito De jogador Assim né Eu gostaria Muito Muito Na verdade Galera De montar Um belo De um time Bola ouro Aqui Pra jogar Desse jeito Que eu gosto De jogar Pés Mas Infelizmente A bombada Que os caras Estão dando Nos times É tanto Que não tem como É impossível Você é obrigado A bombar O time Também Senão Não vai ficar Bosta Nenhuma Vamos lá Vai tocando bola Ali o time dele 73 minutos Toca a bola Ali por dentro Olha o Xhaka Vem pra desarmar O Xhaka Mbappé Vai filho Vai Vai levando Mbappé Vai na correria A jogada O cara se posicionou Todo errado Mano Porra Gosens Acabei de elogiar Velho O cara se posicionou Que nem um idiota Mano Puta cara Vamos lá Vem que vem ali O Roberto Carlos Ai 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 Se tomar um Agora vai apertar Pro meu lado Vem que vem O de bala Também tá morrendo Em pé ali o de bala Fã clube Emanuele Esse meu time aqui Falhou Ali o Van Dijk De novo Recupera a cagada Vamos lá Faz o lançamento Pra frente ali Olha a zaga Toca a bola Time Vai vai Toca tudo Sei lá Vamos que vamos Mbappé Escapa bonito Pela zaga Mbappé Deu um passe Todo errado Ali o Mbappé Vamos lá 83 minutos Falta pouco Pra acabar Vai 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 Tjernir Rouba a bola Vai toca Tocou ali No Oliver Kahn Vai ficar pesado O jogo Sei lá O time tá todo Morrendo mesmo Galera E o cara Vem que vem Vem cheirando Enxofre Agora Desarmou ali O Arnold Bola volta Ali pro cara Ainda Dentro da área Tira o Van Dijk Nunca critiquei Vamos que vamos Tocou Errado De bala De bala De novo Entrega Paçoca Ali De bala Vem que vem Mais uma vez Tjernir Que isso Cara Que isso Cara Que porra É essa Mano Porra Não é possível Cara O cara Me manda Pro fundo Da rede Velho Nossa Senhora Cara Olha a jogada Rummenig O cara Erra Mano Meu Deus Do céu Cara Que pariu Galera Vou falar Pra vocês Minha nossa Senhora Tenho vontade De abandonar Tudo E jogar Minecraft Vamos lá Puta Que pariu Ganhamos Galera 4x3 Olha Tem que ter Um perrengue Né meu amigo Tem que ter Um perrengue Senão Não é pés Como que o cara Me dá um passe Daquele jeito No canto Do goleiro Mano Deu pra entender Nada Daquilo lá Nossa Bom Ainda bem Que o nosso Ataque Funciona Galera Senão Tava Lascado Hora Que esse Ataque Começar A travar Meu amigo Eu to Perdido Na minha Vida Melhor Parar Tudo Tá lá Nós Demos 4 Chutos Fizemos 4 Gols Rummenig Nota 8,5 Destruiu No jogo Ali O Rummenig Tivemos 63 De Posta De bola E Ainda Assim Quase Que o Adversário Consegue Empatar O jogo Vamos Subiu O Arnold E O Gozens Fomos A 735 Pontos Estamos Aumentando A pontuação Semana Vamos ver Quem que a gente Tira Lá No Empresário Galera Empresário Bola Preta Tomara Que venha Um jogador Bom De Meio Campo É o que Eu mais Estou Precisando Vamos Juntando GP Também É E foi Uma partida Boa Né Galera Só que Era para ter sido Um jogo Bem tranquilo Não fossem As lambanças Da zaga Acabou o contrato Do Chaka E do Fabregas Depois Eu vou Renovar Acabou Também O empréstimo Do De Bala É Sorte Que eu Tenho Outro De Bala Né Galera Eu tenho De Bala Do Meu Time Mesmo E vamos Lá Nesse Bendito Empresário Amigo Para quem Está Acompanhando Coloque Hashtag Estou Aqui Marcão Você Que está Sofrendo Aqui Na sede Do My Club Junto Comigo Ganhamos Também Uma Renovação De Contrato Muito Bom É Eu Acho Galera Que Se o Meu Time Conseguir Arrumar Um Bom Meio De Ligação Com Bastante Resistência Vai Me Vamos Enfim Para Ver Quem Que A Gente Tira Olha Dá Para Tirar O Messi Cristiano Ronaldo Esse Aqui O De Bruyne Dá Para Tirar Todo Mundo Galera Vamos Lá Vamos Ver A Expectativa Com Mil Pão Que o Diabo Amassou Para Conseguir Tirar Esse Jogador Bola Preta Vamos Ver O Lá Konami Me Ajuda Opa Campeonato Inglês Campeonato Inglês É Do Liverpool Ah Não Fabinho Eu Já Tenho Esse Cara Ah Meu Deus Do Céu Mano Esse Jogo Quer Matar Eu Já Tem Esse Cara Mano Vai Me Servir De Nada Esse Fabinho Eu Tenho Fabinho Bombado Lá Puta Que Pariu Galera Olha Só Me Lasca No My Club As Alegrias Da Vida Meu Amigo Muito Obrigado A galera Toda Que Acompanhou Tamo Junto Pessoal Deixem Um Like E Vida Longa Foot Rock Valeu Galera Fui